Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou aqui nesse pé de manga Eu vou pegar algumas mangas para fazer um delicioso sorvete de manga gourmet Super prático, rápido, saboroso Rende bastante, dá para você vender e ganhar um grande dinheiro nesse verão Chega de falar e bora lá para a receita? Música Para fazer o sorvete de manga gourmet Eu vou utilizar 3 mangas médias ADA Eu já descasquei e cortei em pedaços Aqui tem 600 gramas Vou colocar a metade das mangas A metade de uma lata de leite condensado A metade da lata de creme de leite E é só bater por 3 minutos Depois reserve em um recipiente E coloque no liquidificador o restante dos ingredientes A manga, leite condensado, o creme de leite E bata mais 3 minutos Eu dividi os ingredientes para bater melhor Mas dá para bater tudo junto Vou mostrar para vocês Vou despejar o recipiente no liquidificador e bater tudo junto Esse sorvete gourmet, além de ser saboroso, é muito cremoso Como eu ganhei as mangas, apenas gastei 10 reais incluindo a energia elétrica Despeje novamente no recipiente Se você conseguir também as mangas, gratuita Dá para lucrar muito no verão Vender para familiares, vizinhos, na praia e em ventos gerais E leve ao congelador por 3 horas Após 3 horas, retire do congelador e despeje na batedeira E acrescente 4 colheres de sopa de leite em pó Eu coloquei leitininho, mas você pode utilizar da marca da sua preferência E bata por 5 minutos Depois despeje em um pote de sorvete de 2 litros Tampe e leve ao congelador por 12 horas Olha a cremosidade desse sorvete Ele é mais natural Não vai emulsificante e liga neutra E produz o mesmo efeito desses elementos Dá uma sensação de maciez ao paladar E de produzir no derretimento mais lento Faça e venda Você vai lucrar muito com esse sorvete gourmet Boas vendas E se delicie com essa maravilha E aí, você gostou desse incrível sorvete de manga gourmet? Já deixa o joinha Se não é inscrito no canal, corre lá, se inscreva Aperta o sininho de notificação Pra receber novos vídeos maravilhosos assim como esse Grande beijo Fiquem com Deus E até mais Olha a chuva, que delícia Tá chovendo, que maravilha Tá chovendo, que delícia